Você já se perguntou se a sua liderança é efetiva? Então vem entender quais pontos são importantes para você fazer uma boa autoavaliação. Nos meus processos de coaching executivo, eu sempre gosto de refletir qual é o contexto que o meu coaching está inserido, o que realmente importa para a sua liderança e qual é a situação atual, o ponto em que ele se encontra e onde ele quer chegar. A gente faz esse exercício para quatro pontos. O primeiro deles é em relação à perspectiva. Eu faço sempre uma escala de 1 a 10, em que eu coloco as questões a serem refletidas nos extremos. No 1, eu coloco uma perspectiva operacional de dia a dia e no 10, uma perspectiva estratégica de longo prazo. Aí então o coaching posiciona onde ele está hoje e onde ele quer chegar. E a gente começa a discutir e entender efetivamente o que tem neste meio, neste gap. Quais são os comportamentos que ele precisa desenvolver. Ou mesmo o porquê que ele não está atuando daquela forma se ele já tiver condições de fazê-lo. A segunda reflexão é em relação à sua liderança. No 1, eu coloco se a pessoa é mais diretiva e no 10, o quanto que ele empodera as pessoas. E novamente a gente posiciona onde está e onde quer chegar. O terceiro ponto é em relação à forma como ele conduz as pessoas. Ele está sempre à frente da equipe, de pares, do seu time ou ele anda junto com as pessoas. Ele traz as pessoas no mesmo ritmo que ele mesmo. E o último ponto é o quanto que a pessoa é empática e o quanto ela é um pouco mais rude na sua tratativa, nos seus relacionamentos. Isso tudo vai moldando e delineando o seu perfil como líder. Te desejo boa sorte e se você tiver algum plano bem desenhado, deixe aqui nos comentários para a gente. Compartilhe com os outros também as suas boas práticas.